Glorifique o Teu Nome Todos juntos, aclamem o Senhor. Aplausos para Deus. Cantem canções sobre a grandeza da Sua glória. Glorifiquem o Seu nome em ritmo de louvor. Digam de Deus, nunca vimos nada parecido com Ele. Quando os inimigos te veem em ação, eles se retiram como cães amedrontados. A terra inteira cai de joelhos. Ela te adora, canta a ti, incapaz de ignorar Teu nome e Tua fama. Observem as maravilhas de Deus. Elas são de tirar o fôlego. Ele converteu o mar em terra seca e os viajantes atravessaram o rio a pé. Ora, não seria esse um bom motivo para cantar? Sempre soberano em Sua torre alta, Ele mantém o olhar sobre as nações pagãs. Os rebeldes não ousam levantar um dedo contra Ele. Engrandeçam o nosso Deus, ó povos. Deem a Ele uma saudação ensurdecedora. Não nos pôs Ele no caminho para a vida? Não nos impediu de escorregar? Ele nos treinou primeiro. Passou-nos como prata pelo fogo refinador. Trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou ao limite. Testou nossos caminhos por completo. Fizeste-nos sofrer, mas nos deste alívio. Mas, ao final, Ele nos trouxe até este lugar de muita água. Para a Tua casa, levarei meus prêmios e presentes. E cumprirei o que prometi. O que jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas. Os cortes de carne mais seletos para o sacrifício. Até a fragrância do cordeiro assado é como uma refeição. Ou que seja um boio ornamentado com carne de cabrito. Todos os fiéis, venham aqui e ouçam. Permitam-me dizer o que Deus fez por mim. Dos meus lábios saiu um grito. Da minha boca uma canção. Se eu tivesse dado morada para o mal, O Senhor jamais me teria ouvido. Mas Ele me ouviu. Ele veio me ajudar assim que ouviu a minha oração. Bendito seja Deus, Que não se fez de surdo, Mas ficou do meu lado. Porque me ama E é leal.